Oi meninas, eu sou a Lulamper e hoje com mais uma peça para vocês. Então meninas, só um minutinho da atenção de vocês, sempre né? Eu fechei parceria com empresas de tecidos estampados e estou só aguardando para começar a fazer as peças com esse tecido. É uma empresa séria, não vou falar o nome, mas esse mês ainda está chegando e nós vamos começar a fazer essas peças. Gente, são tecidos maravilhosos, vocês vão amar, sabe? Eu vou falar a empresa, eu vou falar como comprar, vocês vão ter desconto porque vão falar... Eu vi no Cololamper que falou sobre esses tecidos, ela está fazendo no canal dela, entendeu? Então, aguardem também que a partir de junho, toda semana eu vou fazer live. Vai ser muito show de bola, né? Então tá, vamos lá. Essa necessaire, eu encontrei esse modelo na internet, só que não era uma necessaire, tá? Era uma bolsa, uma bolsinha, mas eu achei tão interessante que eu falei, não, eu vou fazer uma necessaire assim, com esse laço, né? E ela, show de bola, gente. Ela ficou show de bola. E eu quero compartilhar com vocês mais essa peça, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e vamos ao passo a passo. Então, meninas, vamos para as medidas. Vocês vão ver que é uma peça rápida de fazer e linda. Vamos precisar. Tecido principal. 23 de largura por 29 de altura, centímetros, né? Vamos precisar também de uma manta R2, tá? Do mesmo tamanho. E aqui eu já coloquei e fiz um quilte. Para o forro, mesmo tamanho, 23 por 29 centímetros. Para o laço, 24 por 26,5 de altura. A parte do meio do laço, 8 por 8. Um zíper de 20 centímetros. Não vou considerar isso aqui, tá? Mas esse zíper aqui tem 20 centímetros. Usando o zíper de 20 centímetros, eu coloquei isso aqui, porque eu estou usando o de metro. Ou melhor, eu tive que cortar. Não é o de metro, eu tive que cortar que ele era bem maior. E eu precisava de um zíper, preciso de um zíper de 20 centímetros, ok? Uma colinha para fazer a caixa de leite de 2 centímetros e meio. Tá aqui. Que eu sempre uso, né, gente? Então, vamos lá. Vamos começar por aqui. Pelo laço. Eu falei para vocês que o laço tem 24 por 26,5, né? Então, 26,5 é que vai ser a largura. Tá? O que nós vamos fazer? Vamos. Observe que nós vamos fazer a costura na posição dos 26,5 centímetros. Vamos fazer um pezinho de máquina aqui e vamos desvirar. Aqui, que é a parte do meio do laço. Direito com direito. Passar aqui um pezinho de máquina. Passou esse pezinho de máquina, desvira e vai fazer isso, olha. De novo. Um pezinho de máquina. Isso aqui, depois que fizer o pezinho de máquina, nós vamos desvirar. Vamos lá. Então, meninas, fiz a costura, né? Agora eu estou desvirando. A gente fazer esse laço. Pronto. Eu desvirei, né? Está aqui a costura. Vamos encontrar o meio. Aqui, ó, o meio. Vou só dar uma marcadinha aqui, bem. Ó, o meio. E aqui, olha, como é que eu fiz, né? Fiz aquela aqui do jeito que eu falei pra vocês. Agora eu vou desvirar. Fiz aquela aqui do jeito que eu falei pra vocês. Pronto. Desvirei. Agora, eu já sei que aqui é o meio, né? Então, eu venho com essa parte por aqui, gente, olha. Essa parte onde tem a emenda, vai ficar também aqui, onde tem a emenda do laço. Vamos lá. Deixa eu acertar um pouquinho aqui, só que não tem problema. Pronto. Isso aqui ficou bem no meio, tá? Só dar uma roadinha aqui. Vai ficar bem abertinho isso aqui. Pronto. Feito isso, vamos pegar essa parte principal. Nós vamos posicionar o laço aqui. Então, nós vamos medir... Um centímetro dessa borda pra cá. Um centímetro. Deixa eu colocar isso aqui que fica melhor. Pronto. Aqui também, um centímetro. Um centímetro de cada lado. Vamos posicionar esse laço. Pronto. Deixa eu falar pra vocês um detalhe. Nós vamos ter que fazer a caixinha do leite e aqui é o meio. Aqui é o meio. Observe, né? Aqui é o meio. Como nós vamos ter que fazer a caixinha de leite dois e meio, nós vamos deixar aqui e conferir se ficou aqui três centímetros. Ficou realmente três centímetros, né? Que é um aqui e esse aqui. Que é pra poder fazer a caixinha, né, gente? Do outro lado também. Três de um lado. Três de um lado. E três de um lado. Vou só posicionar esse aqui um pouquinho mais. Pra deixar bem os três centímetros. Pronto. Agora vamos passar uma costura aqui, tá? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Não precisa mostrar pra vocês também, né? Eu vou passar uma costura aqui, ó. Prendendo esse laço e vou cortar o excesso. Tá? Que é pouquinho, olha. Ficou pouquinho pra fora. Não ficou muito não. Ficou mais ou menos uma parte de meio centímetro aqui de fora também. E aqui no meio eu vou costurar. Costurar. Fazer uma costura aqui um quadradinho, tá? Eu vou costurar assim, ó. Fazer um quadradinho. Tá? Pra deixar esse laço bem firme. Vou fazer isso aí e logo depois eu vou pregar esse zíper. Tá? Em seguida. Não adianta tá mostrando, gente. Porque é só pra alongar mais o vídeo. Observem. O vinte centímetros ele vai ficar exatamente assim. Tá? Aí é passar uma costurinha aqui. Passou essa costura. Aqui. Prendeu esse zíper. Aí vamos colocar o forro, né? Direito com direito. Observe que o zíper aqui, ó. Tá virado com o cursor pra baixo. Tá? Aí nós vamos pegar a parte do forro. Direito pra baixo. E colocar aqui em cima. E vamos passar outra costura. Aí a gente continua, tá bom? Então, meninas. Já posicionei o laço. Tá aqui, olha. Fiz uma costurinha de segurança. Cortei o excesso. Né? Olha como é que ficou. Ficou assim. Coloquei, já costurei o zíper. Do jeito que eu falei pra vocês. Olha aqui. Costurei o zíper. Agora, nós vamos fazer isso. Virei ele pra cá, né? Olha só. É normal, tá? Aqui, ó. Ele tá aqui o zíper. O cursor tá aqui, ó. Vai direito. Aqui em cima. Agora, nós vamos fazer isso aqui. Vamos pegar essa parte. E trazer até aqui. Pra pegar o outro lado do zíper. Tá? Aí, vou passar uma costurinha de segurança. Nós vamos fazer isso, tá? Passei a costurinha de segurança. Deixa eu só... Prender aqui. Pra falar pra vocês como é que eu vou fazer. Tá? Aqui, ó. Vou passar uma costurinha aqui. Só pra deixar esse zíper preso. Pra poder colocar o forro. E olha aqui o forro. Vou colocar o forro aqui. Tá? E vou passar... Agora, com o pezinho, né? Do zíper, pra prender esse zíper. Vamos lá? Então, meninas. Fiz a costurinha, olha. Espremeram uma costurinha pra segurar debaixo. Aí, eu fiz toda a costurinha com forro. Então, ficou assim. Olha como é que ficou. Tá? Agora, nós vamos abrir esse zíper. Pronto. Vamos agora... Desse lado aqui eu já passei, olha. Uma costurinha. Pra rebater essa parte do zíper. Tá? Agora, nós vamos fazer desse outro lado. Que eu acabei de fazer. Vamos pegar isso aqui, olha. Eu não vou... Prender essa parte de baixo. Tá? Eu vou fazer assim, ó. Coloco pra cá... Essa parte do forro. Mas quem quiser prender tudo, pode fazer. Eu vou fazer assim. E aqui eu vou passar meio centímetro. Meio centímetro, tá? Até o final. Então... Eu vou fazer desse lado. É melhor. Aí eu vou fazer assim, ó. Deixa eu dar uma partinha aqui. Olha, vocês estão vendo que tá pra cá, né? Essa... Essa parte aqui com a manta. Pois eu vou colocar ela pra esse lado. Tá? E vou prender aqui. Olha. Peguei assim, né? Virei pra cá. E eu vou agora só fazer uma costurinha até o final. Vamos lá? Tá, menina? Já rebati o zíper, né? Passei a costurinha, ó. Aqui. Mas isso é muito simples. Essa costura todo mundo sabe fazer, né? Só pra rebater. Agora, nós vamos fazer isso aqui. Vamos abrir. Virar. Lá do avesso. Pronto. Vamos. Vamos marcar aqui, olha o que nós vamos fazer aqui, juntar essas costurinhas, olha a costurinha com a costurinha, olha a parte aqui do zíper e vamos prender aqui, isso aqui é a mesma coisa, deixar tudo certinho, estou prendendo aqui as duas costurinhas, aí vamos marcar a caixinha de leite, como eu falei para vocês é de 2,5 cm, então vamos lá, nossa que tem o fio aqui, vamos marcar aqui, vamos fazer o seguinte, vamos logo passar uma costura nas laterais, antes de eu marcar a caixinha, porque tem muita gente que, né, que está iniciando, às vezes está assistindo para a primeira vez meu vídeo e eu preciso ensinar bem direitinho que tem iniciante, né, que vai entender, se eu colocar agora, a gente que já a conhece vai entender, elas não. vamos passar uma costura e vamos deixar uma abertura aqui, nessa lateral, vamos deixar uma abertura, deixa eu ver de quantos centímetros, aqui vai ser a gachinha, então nós vamos deixar uma abertura de 8,5 cm. e vamos começar aqui ó, passar a costura aqui, toda essa lateral, passar daqui para baixo, fazendo retrocesso, deixando só essa abertura aqui, vamos lá. Então, meninas, passei aqui a costura, olha, eu vim aqui, deixa eu marcar aqui com branco para vocês verem, aqui ó, fiz retrocesso, aí comecei aqui, até aqui, aqui eu fiz direto. Lembrando que aqui tem que deixar espaço suficiente para a caixinha de leite que é 2,5 cm. quando eu fiz essa marcação para essa abertura, observem que foi 3,5 cm que eu comecei aqui, nem 3,5 cm, 4 cm, olha, que foi daqui que eu comecei, essa parte aqui que eu comecei, olha, a abertura aqui, tá? Agora nós vamos marcar a caixinha, vamos lá. Por que que eu fiz a costura agora? Porque nós vamos marcar a caixinha, atenção, as iniciantes, né? A partir da costura, tá? Vou marcar aqui ó. Naquela hora eu ia marcar, porque eu tenho já a ideia da onde é que eu vou costurar, né? Mas para quem não conhece, fica mais difícil. Pronto. Marquei aqui, aqui tá a costura e aqui eu, olha, de novo. E aqui embaixo ela fica... Gente, vamos fazer aqui também, tá aqui a costura nas laterais e eu vou marcar a partir da costura. Aqui embaixo, ó, não precisa que já tenha dobra do tecido. Aqui também. Agora vamos marcar aqui. E aí 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 Pronto. Agora observe, o que é que nós vamos fazer. Vamos fazer isso aqui ó. Abre-se a costura lateral, aqui ao meio, deixa eu só dar uma marcadinha aqui, pronto. Agora vamos vir para prender esse forro, vamos fazer isso aqui, abrir também aqui essa lateral, observe que eu estou usando a lateral, vou abrir a caixinha do forro, abrir também aqui a lateral, e vou vir com essa parte aqui do forro para cá, na lateral, estou vindo para a lateral, aqui, juntei com essa aqui, pronto. Eu vou segurar, vou fazer do mesmo jeito desse lado, estou aqui com a lateral, vou abrir aqui a caixinha, aqui, agora eu venho a lateral, vou abrir também aqui, deixa eu só prender aqui, gente, porque senão fica difícil, quando mexe muito, essa peça fica, aí nós vamos também abrir aqui, igual eu fiz o outro lado, olha, observa que está abertura, aqui ó, está abertura aqui, só que a costura da marcação da caixinha, está aqui em cima, está aqui, aqui, entendeu? Entendeu? Olha aqui quanto ficou, né? Aí eu vou trazer aqui, juntando, observe que está abertura com abertura, tá? E aqui é a parte de baixo, não tem como errar. E eu vou fazer o que agora? Vou passar uma costura, né, aqui, nessa caixinha e no outro lado. Vou cortar, deixando meio centímetro aqui, tá? Cortando. E já volto a mostrar para vocês. Então, menina, já fiz a costura, olha, passei a costura aqui, né, de acordo com aquela marcação e cortei, tá? Dos dois lados. Agora tem a abertura que nós deixamos, né? Está aqui a abertura. Vamos desvirar. Lembrando que tem que deixar o zíper aberto, tá? Como eu deixei. Um . A deadura que tem a psychologist. Um... A contain Palace. peça, eu desvirei essa peça, mas agora eu tenho que fechar essa abertura. Tá aqui a aberturinha. Eu vou passar aqui uma costurinha bem rente, como sempre a gente faz, né? A abertura. Vou passar essa costurinha bem rente. Vou passar bem essa peça, porque quando desvira, vocês sabem que não tem jeito, ela fica realmente bem amassadinha, mas deixa eu mostrar pra vocês, antes de mais nada, como é que ficou aqui na caixinha, olha. Olha onde ficou o laço, bem rente. Tá? Ficou dos dois lados assim. Claro, né? Tem que ficar, olha. Aí eu vou passar ela bem a ferro e vocês vão ver como ela ficou perfeita, uma necessaire que não faz vergonha andar com ela por aí, pra tirar da bolsa, né? Muito bonitinha. Vou passar ela agora e já volto aí pra gente conversar. Deixa eu falar antes as medidas pra vocês, tá? Tá? Deixa eu falar. Olha, aqui em cima ficou vinte. Aqui vinte. A altura dela ficou onze e a lateral aqui ficou cinco, tá? E aqui embaixo, deixa eu ver quanto ficou. Ficou dezesseis, essa parte aqui. Tá bom? Então, minhas amigas, mais uma peça pronta. Essa necessaire ficou muito charmosa, dá pra levar na bolsa. Não teve arrependimento, mostra pra as amigas. Olha dentro como ficou o fogo preso, tá? Esse laço aqui ficou um charme. Já falei as medidas pra vocês, né? Do tamanho que ficou ótima, gente, pra levar na bolsa, tá? Então, eu quero agradecer pra vocês, pra você que tá compartilhando meus vídeos, que tá curtindo, tá curtindo minha página, deixando comentários abaixo do meu vídeo, me visitando no Instagram, me seguindo. Gente, muito obrigada. Eu fico muito feliz por esse carinho de vocês, tá bom? Mas eu tô sempre pensando em vocês. Você pode ter certeza disso. Tá? Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho